A novela do VLT parece longe do final. Ficou para fevereiro de 2020 a definição pela continuidade ou não das obras e do que será feito com a estrutura já existente. O prazo foi definido pelo grupo de trabalho que realiza o diagnóstico do modal, formado por representantes dos governos estadual e federal. Até lá, uma consultoria independente, licitada pelo Estado, ao custo de aproximadamente R$ 800 mil, deve reunir informações atualizadas sobre o tema. Isso depende desses estudos que serão apresentados, porque além da modelagem e integração, que é muito importante para a região metropolitana, que envolve Cuiabá e Vazia Grande, veja que o VLT vai estar diretamente interferindo no transporte municipal das duas cidades. Então precisa dessa análise técnica para definir junto ao governador a decisão final. A obra, prevista para a Copa do Mundo de 2014, foi orçada inicialmente em cerca de R$ 1,4 bilhão, sendo que mais de R$ 1 bilhão já foi investido. Com pouco mais de 50% das obras concluídas e todos os vagões adquiridos, o VLT segue judicializado desde 2017, situação que pode complicar ainda mais a retomada do modal. É uma obra que além de estar judicializada, o contrato foi rompido unilateralmente pelo governo do estado e a empresa está tentando reverter a situação. Além do mais, nós sabemos que vai ter denúncia do Ministério Público, tanto estadual como federal, então tudo isso aí pode implicar na volta dessa obra. Enquanto aguarda o estudo, o governo de Mato Grosso segue pagando o empréstimo realizado junto ao governo federal para a realização da obra. Segundo dados da CINFRA, as parcelas são superiores a R$ 10 milhões por mês. Para o requerente da audiência pública, as informações apresentadas pela secretaria são preocupantes. É que o prazo inicial estabelecido pelo governo de Mato Grosso para realizar um estudo sobre o VLT vencia justamente no dia da audiência pública. Nós queremos falar o mínimo e ouvir o máximo. Durante a campanha eleitoral, o candidato Mauro Mendes Ferreira disse à sociedade que precisaria de 12 meses, de um ano, para apresentar uma solução definitiva do que faria com o VLT. Durante todo o primeiro semestre, nós não convocamos audiência, nós não fizemos nenhuma cobrança, aguardamos silenciosamente. Dos 12 meses solicitados, nós estamos no 11º mês. Então, nada mais prudente, nada mais moderado do que agora solicitar informações. O que o parlamento está fazendo é oportunizando ao governo do Estado, ao Executivo, que ele possa vir à Assembleia e prestar informações. Para esse vereador por Cuiabá, as informações da CINFRA apontam para pouca evolução frente à decisão do governo pela continuidade ou não do VLT. A gente fica triste porque parece que até o momento muito pouco andou. O deputado Wilson Santos acertadamente chama essa audiência pública. Temos grande expectativa quanto ao que o governo Mauro Mendes irá fazer com o VLT, já que a nossa cidade é uma das mais afetadas, juntamente com Varzé Grande. Temos aí uma discussão intensa, por exemplo, sobre o transporte coletivo de Cuiabá, os ônibus de Cuiabá, já que temos uma licitação. Essa licitação depende muito da decisão sobre o VLT. Tanto o deputado Wilson Santos quanto o vereador de Cuiabá manifestaram o desejo pela continuidade das obras, mas ressaltaram a importância da conclusão dos estudos. O presidente da Comissão de Infraestrutura e Transportes da Assembleia Legislativa ainda alertou para que o diagnóstico seja finalizado o quanto antes. Sem número é difícil, está a favor ou está contra a continuidade desta obra. Então a gente aguarda com ansiedade esse número, então esse número precisa realmente vir à tona e precisa que esses grupos de estudo, de consultoria, de grupo de trabalho possa dar segurança jurídica ao governador de tomar essa decisão. Tomado esse número, vamos ver. Aí vamos passar para a segunda fase. Tem condições financeiras do Estado concluir? Tem ou não tem? Então o Estado tem dinheiro para fazer? Não tem. Qual que é a segunda alternativa? Como que o governo vai proceder? Vai fazer uma PPP? Vai fazer uma parceria? Vai comercializar o que já está construído? Vai ficar para o governo essa parte e apenas fazer uma parceria só do restante? Então eu acho que tem que terminar esse estudo, esse estudo precisa ter uma definição, tem que ter um valor e esse valor não pode ser postregado, porque se cada dois, três anos você for debater esse assunto, é lógico que fica desatualizado esses números. Então eu defendo a continuidade. Ou vendo os números, ou vendo as possibilidades, aí nós vamos ter um posicionamento a favor ou contrário dessa situação. Quem também aguarda uma definição acerca do VLT é o Poder Executivo de Cuiabá. Segue em trâmite na capital uma licitação de transporte coletivo urbano, que pode ser diretamente afetada pelo VLT. Qualquer modal, ou VLT, ou qualquer outro modal que venha a ser implantado, lógico que a gente torce, o prefeito Emanuel Pinheiro já se manifestou favorável à continuidade dessas obras, mas qualquer modal que venha a ser implantado, ele tem que funcionar com integração. Sem integração já não há nem o que se pensar, enquanto região metropolitana. Para o representante do movimento pró-VLT, a conclusão do modal representa um avanço significativo para o Estado. E eu vejo com muita preocupação essas informações que cada dia se protela, mais ainda a tomada de decisão. No final da audiência, o deputado Wilson Santos ainda pontuou como o Poder Legislativo deve atuar, a partir de agora, em relação ao VLT. Nós vamos criar um grupo de trabalho com a Universidade Federal, com o CREA, com o Instituto de Engenharia, com uma dezena de entidades para acompanhar diariamente os trabalhos desse grupo de trabalho da CINFRA, do Governo do Estado. Legenda Adriana Zanotto